Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores jogos online pra PC. E mais, a grande maioria aqui é gratuito pra você jogar. Sim, tem jogos pagos, mas a maioria é gratuito. Então se prepare, você vai ficar surpreso com o que vai ver aqui. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre. Entidade cósmica cuja razão da existência é ajudar o pobre. E esse é o Trevôzinho. Ele é só o Trevôzinho. E se for comprar o seu gift card, a melhor loja é a Rei dos Coins. Entrega rápida, segura, muita variedade de cartões, cashback, link na descrição. Começando com o jogo Warhaven, que é um PVP gratuito, com gráfico simplesmente lindíssimo. Sim, um jogo online medieval, de porradaria e totalmente gratuito pra você jogar lá dentro da Steam. O próximo é o recém-lançado Payday 3, pois é, eu não segurei. E o Trevôzinho, também não. O jogo está custando R$199,00 na Steam, mas na nuvem você compra por R$159,99 e ele também está disponível no Game Pass. O jogo está bombando, bateu um pico aí de 66 mil jogadores simultâneos hoje. Apesar de as avaliações estarem negativas, muito das reclamações é que o jogo é 100% online. E também vários jogadores estão tendo problemas e não estão conseguindo jogar o game. Bom, vamos esperar que eles corrijam os problemas. Eu tenho certeza que se forem corrigidos, o jogo vai fazer tanto sucesso quanto o 2, que foi um estouro. Que a propósito ainda é um dos melhores jogos pra você estar jogando hoje. Sim, Payday 2 custa só R$32,99 na Steam e R$26,99 lá na Epic Game hoje. E ele bateu um pico de 45 mil jogadores, mesmo com o lançamento do terceiro. Esse jogo é infinito. Levando em consideração que ele foi lançado em 2003. 10 anos de idade ainda é bomba até hoje. Sendo ainda um dos melhores jogos online que você pode jogar no seu PC. Temos também o recém-lançado Mortal Kombat 1. Que está com um preço bem salgado, R$279,00. Porém, utilizando o cupom CEPT17, você consegue comprá-lo por R$197,00 lá na Green Man Gaming. Se você for comprar, o link está aqui na descrição. Ele bateu um pico de 24 mil jogadores, o que é um número muito alto pra um jogo de luta. E isso só dentro da Steam. Então, se você é fã de Fighting Games, esse é o jogo do momento pra você. E temos, é claro, eu não poderia deixar de falar, do GTA V. O jogo de maior sucesso de toda a história. Atualmente, ele não está em oferta. Mas ele costuma ficar aí, com frequência, a R$36,00 em várias lojas dentro do PC. E eu não preciso nem dizer que esse é um dos jogos mais jogados. Até hoje, bateu um pico de 150 mil jogadores. E falando em jogos mais jogados, nós temos aqui o Team Fortress 2. Ele é totalmente gratuito. Você pode entrar e jogar agora, além de ser bem leve. Roda em qualquer PC. Ele é top 10 jogos mais jogados dentro da Steam até hoje. E o melhor, ele é totalmente de graça e roda em qualquer PC. Ele é muito levezinho. E pra quem não conhece, esse aqui é o pai de Overwatch. E temos o insano e surpreendente Naraka Blade Point. Totalmente gratuito pra você jogar. Ele está bombando. Tá uma febre dentro da Steam. Alcançou um pico de 223 mil jogadores. Não é à toa. O gráfico do jogo é muito lindo. A jogabilidade é insana. Se tratando de um hack and slash. E com partidas aí de até 60 jogadores simultâneos. E dentro desse jogo, temos várias personagens boas. De briga. Outro jogo que é febre é o Apex Legends. Totalmente de graça. E com um número surpreendente de quase 500 mil jogadores simultâneos. Esse jogo tem uma jogabilidade ali bem parecida com Titanfall. A propósito, é a mesma desenvolvedora. E esse jogo foi feito com base no Titanfall. Apesar de não ter os robôs gigantes. Se tratando de um jogo Battle Royale. Ou seja, você cai ali com a sua equipe. E a última equipe sobrevivente sobrevive e ganha o jogo. O Trevozinho já ganhou um milhão de partidas. E até hoje nunca tomou nenhum tiro. Temos também o PUBG Battlegrounds. Totalmente de graça. Esse jogo ainda faz muito sucesso. Alcançou também um pico de 400 mil jogadores. Simultâneo, só hoje. Galera, esses jogos você sempre vai achar partida. São jogos muito movimentados. E que vão te proporcionar aí centenas de horas de diversão de graça. Foi a BG, sem dúvidas, um dos maiores sucessos de todos os tempos lançados pra PC. Como o jogo Free-to-Play. Temos também o segundo jogo mais jogado da Steam. Que é o Dota 2. Que é o MOBA concorrente aí de League of Legends. Esse jogo nasceu de um mod do Warcraft. E fez um sucesso simplesmente absurdo. Ele bateu um pico de 730 mil. Cara, quase um milhão de jogadores só hoje. Isso simultâneo. É absurdo. Esse jogo, ele não cai. Ele se mantém firme e forte. As pessoas nunca param de jogar ele. É absurdo. E ele tem uma dinâmica simplesmente... Muito difícil de aperfeiçoar. Mas facinho de você se divertir. É, dá pra você entrar na partida. Se divertir. Você vai cair ali no elo mais baixo. Mas pra você aperfeiçoar isso aqui. Pra você entender de fato o que cada personagem faz. O que é cada função ali de cada um. Meu amigo, pode somar aí umas 5 mil horas de gameplay. E você ainda vai ter muito a aprender. Um excelente jogo competitivo. Um excelente eSport. E se eu falei do segundo mais jogado. Eu vou falar do jogo mais jogado de toda a história. Que é o Counter-Strike Global Offensive. Totalmente de graça. Assim como outros. Esse jogo aqui, ele era pago. E se tornou gratuito. Atingiu um pico aí de quase 1 milhão e 400 mil pessoas simultâneas hoje. Disparado o jogo mais jogado do PC. Dentro da Steam. E Counter-Strike dispensa comentários. Vocês cresceram jogando CS 1.6, 1.5 nas LAN houses. E agora vocês podem jogar dentro de casa. Gratuitamente. E falando em sucessos. Temos o Fortnite. Indispensável. Fortnite é um jogo simplesmente maravilhoso. Pra você jogá-lo. Você precisa baixar o launcher da Epic Games. Ele é totalmente gratuito por lá. E esse jogo é incrível. As mecânicas dele de combate em terceira pessoa. São fascinantes. As armas são muito criativas. O jogo tá sempre se atualizando. Assim como todos que eu citei aqui. Que são free to play. Tá sempre tendo conteúdo novo. E esse jogo é muito criativo. Toda vez que eu paro pra jogar ele um pouquinho. Me surpreendo com as armas novas que eles colocam. Com os veículos. É extremamente divertido. E se você começar a jogar. Você vai pegar umas partidas que tem botes. Então vai dar tempo ali de você aprender a jogar. Antes de ir pro competitivo de verdade. Contra jogadores melhores. E eu não vou falar só de jogo velho não. Vou te mostrar um aqui que vai ser lançado em breve. E que tem gráficos simplesmente impressionantes. Sell the First Descendant. Você pode acessar aqui a página dele na Steam. Descer e solicitar acesso ao beta. Esse é um jogo de RPG de ação. Cooperativo em terceira pessoa. E vocês estão vendo o visual. É simplesmente surpreendente. Mas claro. Ele é um pouquinho pesado. Mas nem tanto. Ele pede 8 GB de RAM. Uma GTX 1050 Ti. E um Core i5 de terceira geração. Não é leve igual um Team Fortress. Mas também não é um jogo pesadão. Por mais que ele tenha gráfico de nova geração. Esse aqui com certeza eu vou testar. Forte chances aí da gente gastar centenas de horas nele. O único que já testou é o Trevôzinho. Esse era pra ser um jogo de corrida. Mas o Trevôzinho disse que queria um jogo de RPG em ação em terceira pessoa. E os desenvolvedores foram obrigados a obedecer. Ou a ira do Trevôzinho cairia sobre eles. E um dos melhores jogos que você pode jogar é sem dúvidas o Destiny 2. Totalmente de graça. Você pode fazer o download de dentro da Steam. A gameplay desse jogo é simplesmente magnífica. É muito boa. É muito satisfatório o gameplay desse game aqui. O jogo é da Band. Mesmo desenvolvedores do Halo. Mas se trata de um MMO. O jogo é gigantesco. Você leva de graça o jogo base e várias DLCs. Se você quiser você pode pagar somente pelas DLCs novas. Mas meu amigo, vai aqui umas 200, 300 horas chutando aqui. Antes de você pensar em comprar alguma DLC. É muito conteúdo gratuito. Aproveite. O próximo jogo é o Fairlight 84. Que é um jogo que você passa em um mundo pós-apocalíptico. E o jogo promete ter aí veículos. Tanto terrestres como que voam. Possui aí 14 heróis. Cada um com habilidades únicas. Armas variadas. Um gráfico muito bonito. E tá com bastante gente jogando aí simultaneamente. Bateu quase 30 mil pessoas no pico de hoje. E muitos não sabem. Mas temos o The Sims 4. Sim, agora o The Sims 4 é gratuito. Você pode jogá-lo gratuitamente. Pode fazer o download dentro da Steam mesmo. As avaliações são muito positivas. Esse jogo era pago. Claro, infelizmente não tem todas as DLCs pra você jogar. Mas o jogo base está aqui. E já tem muito conteúdo. Dá pra você se divertir bastante. E caso você queira, você pode comprar todas as DLCs que dá aí. Sei lá, uns 50 mil reais só. É, mas eu tô falando sério. Se você for comprar todas as DLCs desse jogo, você vai gastar aí uns 500 mil reais. É absurdo. É muito caro. Não dá pra ter todas as DLCs nesse jogo aqui. Mas o jogo base ainda assim vale a pena. Temos o jogo da Tamba e do vídeo Overwatch 2. Olha, as avaliações aqui estão extremamente negativas. O jogo é totalmente de graça. Mas o pessoal reclama aqui. Tem algumas avaliações um pouco peculiares. Por exemplo, aqui o Lume. Diz que até os caras que fazem o mais 18 do Overwatch levam mais a sério do que os desenvolvedores. Muitas das reclamações é que pra você conseguir alguma skin no jogo, você precisa pagar caro ou jogar umas 10 horas pra conseguir uma skinzinha. E claro, o PVE, o modo campanha, foi cancelado. Enfim, as pessoas estão bem satisfeitas. Porém, estão jogando. Bateu um pico de mais de 30 mil pessoas simultâneas hoje. Vou deixar aqui como opção, porque você precisa jogar e tirar suas próprias conclusões pra ver se você gosta ou se é um horror mesmo esse jogo aqui. E pra finalizar o vídeo de hoje, nós temos o Guild Wars 2. Com avaliações muito positivas. Esse aqui é um jogo MMORPG totalmente gratuito pra você jogar dentro da Steam. É um jogo que ganhou vários prêmios. Olha, vários prêmios mesmo. E também tirou nota 90 no Metacritic, ou seja, é um jogo muito aclamado. E o legal é que você pode construir e jogar com uma mulher boa de briga. Ô tio, ô tio. Hum. Onde que eu acho uma dessa, tio? Mulher é coisa de viado. Hum. Homem macho mesmo, joga é LOL. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.